A proteína, gente, do leite materno não faz mal à criança, tá? Eu quero sempre deixar isso aqui muito claro pra vocês. Nenhuma criança faz reação alérgica ao leite materno, não faz, tá? Essas são as proteínas e todas as substâncias que estão ali são totalmente biocompatíveis, tá? Então, a criança, ela só pode fazer reação alérgica a um resíduo de proteína que a mãe ingere. Não é o que ela produz, mas o que ela ingere. Então, por isso que o tratamento das alergias alimentares vai ser sempre a dieta de restrição. A gente tira aquele alimento que naquele momento, por uma imaturidade do sistema imunológico da criança, né? As células de defesa estão fazendo guerra, estão hiper reagindo, estão reagindo pra mais. Estão tentando expulsar a entrada de um alimento, que na verdade não faria mal à criança, né? Mas por um erro ali, uma imaturidade, ela tá fazendo reação alérgica à entrada dessas proteínas. Então, a gente tem que fazer a dieta. Só que tem crianças que não reagem via leite materno. As crianças vão começar a apresentar sintomas na medida que entra uma fórmula à base de leite de vaca. Ou a criança maior, quando já está ali em processo de introdução alimentar e a família oferece, né? Um derivado do leite, um queijo, um iogurte, alguma coisa com creme de leite, né? Ou até o próprio leite de vaca, apesar que o leite de vaca, ele só é orientado, né? Pra introdução alimentar em crianças alérgicas ou não, só depois de um aninho de idade, tá bom pessoal? Isso é muito importante. A gente não entra com leite de vaca em crianças abaixo de um ano, alérgicas ou não. A pele vê, então, aí que a gente tem que ter mais cuidado ainda. Só pode fazer essa introdução com a orientação do médico, tá? Agora, a fórmula, né? Que não é puramente o leite de vaca. Tem fórmulas à base da proteína do leite de vaca. Mas ela é toda mexida, toda adequada ali. Então, tem uma redução das proteínas, um aumento dos lipídios e dos carboidratos. Adicionam vitaminas e minerais pra que aquilo ali fique o mais próximo possível do leite materno pra que seja adequado pra criança. Então, quando a criança faz reação alérgica somente quando é dada a fórmula a ela e quando tá em aleitamento materno exclusivo, não faz qualquer sintoma, muito provavelmente a mãe não vai precisar fazer a dieta de restrição de leite e derivados, tá? Isso é muito importante falar aqui porque tem mamãe aí fazendo dieta sem necessidade. Agora, caso é, né? Eu acompanho pacientes dentro do meu programa online de acompanhamento de crianças com alergia alimentar que inicialmente não faziam reação via leite materno. Então, foi dada a fórmula, entrou com fórmula, ativou ali o sistema imunológico da criança, né? Ele começou a detectar que a proteína é um agressor e começou a fazer reação, seja de pele, seja reação respiratória, seja reação gastrointestinal, né? De placas vermelhas, dermatite ou inchaço na boquinha e nos olhos. Então, começou a fazer sintoma, né? Seja eles quais forem, que a gente sabe que os sintomas da alergia são diversos. E aí, a criança sensibilizou tanto, ficou tão hiperreativa que poucos, mas eu conheço alguns casos, que a criança aí sim começou a fazer sintoma via leite materno também. E aí, houve a necessidade da mãe fazer a dieta. Mas inicialmente, gente, quando a criança tem só o contato com a fórmula e faz reação com a fórmula e a mãe continua em aleitamento, né? Tem o leite materno e a fórmula como um complemento, inicialmente a mãe não precisa fazer a dieta. Esse é um ponto muito importante. Mas aí, a criança realmente está fazendo reação via leite materno. A mãe, então, tem que entrar na dieta de exclusão daqueles alimentos que naquele momento a criança está fazendo reação alérgica. O principal alimento, o mais alvo aí de suspeita sempre vai ser o leite de vaca. É o alimento mais alergênico. É o alimento que mais produz reação alérgica alimentar nas crianças no mundo inteiro. É o leite de vaca realmente, tá? E aí, a gente vai primeiro nele, né? Porque uma criança, gente, que é APLV, é alérgica à proteína do leite de vaca, ela pode ser só alérgica à proteína do leite de vaca. Mas é uma criança considerada alérgica alimentar. Ela também pode fazer reação alérgica a outros alimentos. E aí, você vai me perguntar, mas quais alimentos? Depende da criança. A gente só vai saber, né? Na medida que ela for tendo contato ali, for reagindo, for apresentando sintomas. Dependendo do sintoma que a criança apresenta, tem ou não ali alguns exames que podem auxiliar o médico, né? Quando ela faz placa vermelha, quando ela faz inchaço, os outros sintomas não vai ter muito exame para auxiliar. Mas a gente basicamente vai saber na medida que a mãe for comendo os alimentos e a criança for apresentando os sintomas, tá? E aí, inicialmente, é uma dieta de restrição de leite e derivados. Se a gente só escuta, tire leite e derivados da dieta, é uma frase que mais nos dá confusão do que nos ajuda, na verdade, né? Porque é muito insuficiente. Então, o que que tem leite e derivados, né? Tem que ler rótulo. Ah, maravilha! Como ler rótulos? Então, tem várias anotações ali no rótulo. Tem que ler componentes. Tem que ver se naqueles componentes ali, né? Ao invés de escrever leite, a indústria colocou lá alfa-lactobomina, que é uma proteína do leite. Ou caseína, que é uma proteína do leite. Ou caseinato, que deriva da caseína também. Depois da parte dos componentes, gente, que a gente tem que ficar atenta naquelas frases. Alérgicos contém e alérgicos pode conter. Ali também, nessas duas frases que vêm a partir de 2016, através da lei da rotulagem dos alimentos alergênicos, nos ajudam muito. Então, sempre leia. O componente, os alérgicos contém e alérgicos pode conter. Naquele momento, a mãe não pode consumir, tá? Nem o pode conter. Porque o pode conter, gente, é o contato cruzado que pode acontecer lá no processo de fabricação daquele alimento industrializado. Então, ele pode ter muita proteína do leite. Ele pode ter média. Ele pode ter pouca. Ou ele pode não ter nenhuma. Mas se tem algum risco de ter tido algum contato cruzado, né? Com o maquinário que produziu algum outro alimento que tenha leite. Ou local de armazenamento também, né? Dos insumos ali, dos produtos que foram utilizados para fazer aquele alimento. Tem alguma possibilidade de ter tido contato com leite em pó. Ou um derivado do leite. Então, esses alimentos. A mãe que está em dieta, a PLV, também não deve ingerir naquele momento, tá? Então, alimentos industrializados sempre vão dar mais insegurança. Vai ser sempre um risco para a dieta da mãe, a PLV. A gente tem que ficar atento à rotulagem. Se tiver qualquer dúvida, entrar em contato com o saque, gente. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente vê furos na dieta, né? Isso acontece. Isso acontece, tá? A gente vê um furinho aí na dieta. Então, fiquem atentas a isso aí também, tá bom? O que é o mais seguro para a dieta da mãe, a PLV? Sempre descascar mais e desembalar menos. Sempre ir mais à feira, ao sacolão, do que ao supermercado. Vai ser sempre um processo que a gente tem mais controle. Porque você está comprando um alimento ali in natura. Você sabe que é aquele alimento. E aí você vai preparar em casa. Você vai conduzir o modo do preparo. Você sabe o que vai ser acrescentado àquela preparação. Quais os temperos. Se são temperos industrializados, tem risco. É tempero comprado a granel, né? Aberto lá naqueles sacos de feiras e mercados aí, geralmente. Tem risco, tá? Isso aí pode ter contato cruzado também, né? O próprio saco ali que foi colocado. Será o que tinha ali antes? Aquela pazinha que eles utilizam para colocar no saquinho. Aquele tempero, aquele pozinho ali. Teve contato com o quê? Então, sempre a gente tem que ter essa preocupação. O agranel é risco. O tempero industrializado é risco. Leiam componentes. O tempero mais natural possível sempre vai ser o melhor e o mais seguro. Então, um alho, um pouquinho de sal, uma cebola, um cheiro verde. Sempre são as melhores opções para temperar a comidinha aí da mãe que está em dieta de restrição de leite e derivados. É uma outra dica muito importante. E uma outra dica, gente, muito importante para a dieta é não pule refeições. A mãe que está produzindo leite materno, gente, é a fase da mulher que mais tem demanda de nutrientes e de calorias ali para o corpo da mulher. Para vocês terem uma ideia, vamos dizer que a mulher que não está grávida nem amamentando, ela precisa ali cerca de 1.500 calorias por dia para suprir as suas necessidades energéticas. Estou falando só de caloria para vocês terem uma ideia. Logicamente, a necessidade de todos os nutrientes acaba aumentando junto. Então, 1.500 calorias. Se ela está grávida, a gente vai aumentar na dieta dessa mulher só por estar grávida 300 calorias a mais. É o nível energético que ela precisa ter com um consumo maior para conseguir gerar bem ali o seu bebê. Depois que esse bebê nasce e a mãe vai amamentar, a gente aumenta, ao invés de 300, 500 calorias a mais do que o normal da mulher não grávida. Então, olha a demanda do corpo da mulher de produção de energia e aí, como eu falei, dos nutrientes também. Então, tudo vai aumentar a demanda de vitaminas, minerais, carboidrato, gorduras, proteínas, calorias. Então, se caloria aumenta 500 calorias a mais do que o normal, imagina dos nutrientes. Então, a mãe que está em aleitamento, toda mãe de alérgico ou não, ela precisa estar muito bem nutrida. E aí, vem essa condição de alergia e tem que fazer uma restrição na dieta de leite e derivados. Então, é importante, gente, a gente sempre entender que a gente tem que tirar o que realmente a criança reage. Não é sair retirando aí, gente, 5, 7, 8, 9 alimentos. Então, se você, que é mãe de criança alérgica e logo de cara já está com uma restrição aí de 5, 6, 7, 8, 10 alimentos, ou se você está fazendo aquela dieta que é a pior que pode ter comendo tapioca, arroz, frango e batata, gente, está errado. Você está se colocando em risco, você está colocando a sua produção de leite em risco, você está colocando a saúde da sua criança em risco. Não façam isso. Não façam essa dieta sem um acompanhamento de médico especializado, de nutricionista especializado. O que vocês vão conseguir? Ter deficiência nutricional, queda de cabelo, unha quebradiça, dor de cabeça, dor no corpo. Vocês não vão conseguir nem raciocinar, porque só esses alimentos não suprem as necessidades nutricionais do seu momento, né? De produção de leite materno para alimentar a sua criança. O que vai começar a acontecer? Além de você passar mal, poder ter desmaios, né, dores de cabeça, e isso, gente, isso eu estou falando na parte física, que você vai ver, né, que você vai sentir, você vai ver. Fora, baixa produção de hormônio, né, aumento de hormônio de estresse, isso vai provocando ali no seu corpo, a médio e longo prazo, até repercussões mais graves. Então, não façam isso, não façam isso.